Já virou tradição, né? Já virou tradição, vocês sabem. Seis da manhã. Tem vídeo aqui no canal Três Pontos, isso é desde a temporada passada. É fiel, assim, é interrupto nossa tradição. Mas seis da manhã também a gente fala de mercado da bola. E é uma pergunta que vocês fazem bastante, né? Poxa, Thiago, pra jogar uma temporada de Recopa, de Libertadores, o Atlético volta a ter uma temporada muito cheia, assim como foi 2019. É, foi isso, né? A gente ainda não tem a confirmação da Lavaim, mas é Paranaense, Liberta, Recopa, Brasileiro, Copa do Brasil. Pode ter a Lavaim Cup. O Atlético pode jogar seis competições, temporada igualzinha de 2019. A gente não precisaria de jogadores que cheguem pra jogar, cheguem pra vestir a camisa, cheguem jogadores pra realmente bancar e serem titulares. Mas, cara, então aí eu resolvi responder vocês. Porque, no final das contas, assim, eu parto de um princípio, tá? Eu acho o time do Atlético bom. Eu acho o time do Atlético precisa de alguns acertos. Eu acho que o elenco do Atlético precisa de mais volume, mais time por time. Eu acho o time do Atlético bom. Acho o time do Atlético muito interessante. Acho o time do Atlético capaz de nos entregar competitividade. E é o que eu cobro de um time ao longo da temporada. Ser competitivo. Quando você é competitivo, você naturalmente, em algum momento, vai brigar por títulos. Você não pode cobrar títulos. Porque aí você naturalmente se frustra. Não dá pra você garantir que você vai ser campeão. Você não vê o Galo aí? O Galo que foi campeão da Copa do Brasil. O Galo que foi campeão brasileiro. Poderia ter sido campeão da Libertadores se não fosse uma falha de um dos destaques da temporada, que foi o Nathan Silva. Então, o futebol, ele é ciência. O futebol é estudado. O futebol é algo que a gente tenta, porra, controlar de todas as formas. Mas o futebol é feito de pessoas. E pessoas erram e pessoas acertam. É isso que eu tento trazer pra vocês. Partindo dessa introdução aqui, que eu acho muito importante a gente contextualizar. Quem o Atlético trouxe até agora? O Atlético não anunciou ninguém, mas tem jogadores ali que a gente já sabe que fazem parte dessa leva de reforços pra temporada que vem. Matheus Felipe, zagueiro vindo do CSA. Hugo Moura, volante vindo do Flamengo. Brian Garcia, volante vindo da Independente do Vale. Jean Pierre, meia vindo do Grêmio. Daniel Cruz, jogador vindo do Bahia, atacante vindo do Bahia. Tem mais gente, não tem não? Ah, e o Pablo Siles, volante vindo do Vitória. Então, na teoria, são alguns volantes, um meia, um zagueiro e um atacante. Zagueiro. Vamos começar com o Matheus Felipe? A gente precisava de zagueiro? Cara, eu acho que o Matheus Felipe foi muito mais uma situação de um talento que surge, um talento de força física, um talento de capacidade de saída de bola, um talento de boa leitura de jogo aéreo, um talento de velocidade por baixo. Um dos destaques da Série B. Então, esse jogador surgiu e a captação foi lá e, ó, pegou. Foi muito mais para aproveitar as circunstâncias do mercado que oferecia ali um jogador acima da média do que necessariamente uma necessidade de contratar zagueiros. Até porque o Atlético tem um alto número de zagueiros. O Atlético tem os titulares Nico, Pedro Henrique e Thiago Heleno. O Atlético tem Fasson, Zé Ivaldo, tem o Lucas Schalter, tem o Luan Patrick, tem o Edu e agora tem o Matheus Felipe. Então, a concorrência do Matheus Felipe vai ser muito grande. Mas se o Matheus Felipe corresponder, ele pode brigar. Quem imaginava que o Nico terminaria a temporada como titular? Sabe? O Fasson é um jogador que eu acho que tem todo o potencial também para ser titular. Jogou muito pouco no fim da temporada passada, mas acho que tem potencial gigante, principalmente pela qualidade na saída de bola. Então, falando especialmente do Matheus Felipe, não acho que ele chega para assumir titularidade. Não acho que ele chega para ser o bambambam da zague. Mas eu acho que ele tem um futuro e um potencial gigantesco no Atlético. Acho que ele tem muito, 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 muito talento para se consolidar. E daqui a pouco a gente não tem Pedro Henrique, daqui a pouco a gente não tem Thiago Heleno, não tem Zé Ivaldo. E a gente precisa ter reposição. E zaga, quanto mais você tem esse processo de maturação, eu acho que você acaba construindo um zagueiro melhor. Zagueiro é processo, zagueiro não é vai lá e mostra seu talento. Não, é experiência, posicionamento. Thiago Heleno está aí para provar isso, beleza? Então a gente já falou do zagueiro. Vamos falar do meia, que depois a gente faz um apanhadão dos volantes. O meia e o GMPR. Esse eu acho muito interessante. E esse eu acho que chega para jogar. Porque a gente perde o Nicão e o Nicão e o GMPR não tem nada a ver. Mas podem ter muito a ver dentro do contexto do Atlético. Porque o Nicão era um jogador criativo do Atlético. A gente viu o Terence como meia, sendo esse enganche, esse jogador de entrada na área. Esse jogador que em muitos momentos é um segundo atacante. Mas quem tem um alto índice de criação de jogadas do Atlético, ou pelo menos tinha, acabava sendo o Nicão pela direita e o Abner pela esquerda. O Terence ajudava no terço final, o Terence ajudava na condução de bola, o Terence finalizava bastante, mas criatividade, construção de jogadas partiu muito desses dois jogadores. A gente perde o Nicão, então falta essa questão da criatividade. Falta um jogador para suprir essa criatividade. E o GMPR acho que pode oferecer bastante esse cenário. Um jogador que chega e tem a possibilidade de mostrar que não é um jogador perdido, não é um caso perdido. Mostrar que tem muito talento, e a gente sabe que o Jean tem muito talento, e mostrar que pode ajudar. Então, criatividade, capacidade criativa, capacidade de jogar em espaços curtos, capacidade de vir buscar jogo, mas também jogar mais à frente. Pode jogar numa zona mais central, mas em vários momentos acaba caindo mais por esse lado esquerdo e pode fazer essa dobradinha muito interessante com o Abner. Então o Atlético devolve ao time uma fonte de criatividade. O Atlético devolve ao time um jogador para pensar o jogo e buscar soluções. Então, o Terence não vai ficar sobrecarregado nesse aspecto, o que pode prejudicar o jogo dele. Acho que o Terence precisa ter esse jogo de liberdade, de movimentação, de dinâmica. E outro jogador precisa parar, pensar o jogo. Dar o ritmo para o jogo. O Atlético tem muita dificuldade de dar o ritmo para o jogo. O Atlético tem muita dificuldade de ter retenção de bola. E eu acho que o Jean-Pierre chega para dar um jeito nesse contexto. Aí a gente pode falar também do Daniel Cruz, que esse nome aí já me empolga e me empolga bastante. O Daniel Cruz quer mais um talento que o Atlético aproveita, uma circunstância ali de desentendimento entre o jogador e o antigo clube, sabe? E o Atlético consegue trazer o Daniel Cruz, que é um jogador de muita velocidade. É um jogador de muita força física. É um jogador de muito arranque. É um jogador com bom um contra um. É um jogador que pode atuar pelo lado. É um jogador que pode atuar por dentro. Aí você vai me perguntar, poxa, Thiago, será que o Daniel Cruz é realmente um jogador para ser titular? Depende. Eu acho que depende bastante. O que a gente quer quando a gente fala de um jogador de velocidade? Por quê? Eu não vejo o Pedro Rocha sendo esse jogador de velocidade. Eu não vejo o Coelho sendo esse jogador de velocidade. O Vitor Sá. O Vitor Sá é o jogador de velocidade. Mas eu acho que a gente precisa dessa velocidade mais bruta. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho de frescor no time. Apesar de ser um time jovem, Eu acho que um jogador como o Daniel Cruz, Ele pode não estar preparado, Apesar de já ter uma idade mais avançada Para estar ali frequentando a equipe sub-20 e tudo mais. É um jogador que entrega... Vai, assim. Eu não sei definir. Mas é uma velocidade bruta que às vezes é necessário Para puxar um contra-ataque. Nesse estilo de jogo que o Atlético precisa. É um cara que tem força física. Então vai aguentar o primeiro tranco. É um cara que vai ter uma capacidade de reter a bola também. É lançado? Retém, espera o time chegar. Eu, se fosse o Alberto, Eu pegava esse garoto e falava Cara, você vai ser minha aposta pré-temporada. Então, chega para jogar? Chega para jogar. Vai ser titular? Depende de muitos fatores. Depende de muitos, muitos, muitos fatores. Mas eu vejo no Daniel Cruz um talentaço. Um talentaço e financio muito, sabe? Aí a gente tem três volantes agora. Pablo Siles, Brian Garcia, Hugo Moura. Isso eu não estou esquecendo de ninguém. Espero que não. Se eu estiver esquecendo de alguém, Depois vocês comentem aqui no vídeo. Deixem um like, enfim. Brian Garcia. Esse é o que eu tenho mais expectativa. O jogador multifuncional está no campo todo. Se apresenta desde a saída de bola Até a chegada ali, mais pelo lado direito na área. É um jogador muito dinâmico. É um jogador de bom passe. É um jogador que pressiona muito bem. Consegue incomodar muito bem a marcação adversária. O portador da bola adversário também. Então eu acho um talento bem interessante. E para mim, por tudo que eu vi, Acho que o Brian chega com grande potencial de ser titular no lugar do cidadinho. Vejo uma dupla de muito talento. Eric e Brian Garcia. Em relação ao Pablo Cílios, eu acho que esse é o que tem que mais se provar. É um jogador que vem de um contexto complicado. Que é o Vitória. Então, muito dos seus defeitos que a gente acabou constatando de desatenção. De alguns momentos chega atrasado. Pode partir de um cenário muito complicado do Vitória. Então, eu quero olhar com mais carinho o Pablo Cílios. Mas acho que até o fato dele estar no elenco de aspirantes. Diz que o Atlético quer ter mais calma com o Pablo. E o Hugo Moura, que é um jogador que eu gosto bastante também. Pode fazer um terceiro zagueiro. É um volante que em alguns momentos chega para a finalização. Eu acho que esse aí vai disputar com o Eric a primeira volância. Mas como o Eric terminou muito bem a temporada. Acho que o Hugo começa no banco. Mas se eu for olhar como um todo. É um bom mercado do Atlético? É um bom mercado do Atlético. Significa que está suficiente? Eu traria mais um lateral direito. E eu traria mais um jogador de velocidade. No mínimo. Tá? E eu gosto muito da ideia do Pablo. Eu confesso que eu gosto bastante da ideia do Pablo. Mas nosso vídeo diário de mercado da bola está aí. Quem chega para jogar? Para mim. Chega para jogar e chega para jogar dois. Brian Garcia. E também o Jean-Pierre. Pode ter um futuro brilhante no Atlético? Hugo Moura, Matheus Felipe e o Daniel Coix. O Pablo Cílios eu tenho mais cuidado. Quero ver. Não significa que o Pablo não tenha potencial. Não significa que o Pablo não possa ajudar. Significa apenas o que eu quero. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Fui, fui, fui. Daqui a pouco tem mais vídeo aí, tá? Daqui a pouquinho tem mais vídeo aí.